Fala galera, beleza? É, desculpa, eu sumiço. Eu tava meio sem vontade de gravar e eu não gosto de fazer coisa forçada. Uma coisa que eu tô fazendo bastante no meu tempo livre por enquanto é desenhar. Então enviem ideias do que eu posso desenhar, beleza? É, pra eu pelo menos não deixar o canal morrer aqui, porque se eu ficar muito tempo sem postar vai... Cair muito a minha divulgação do YouTube. Eu tava sendo bastante bugado e agora provavelmente se eu fizer mais uma live não vai chegar ninguém, a não ser as pessoas que já estão inscritas. E é isso, enviem ideias aí de vídeo. Sim, eu vou fazer as ideias de live que vocês enviaram, mas por enquanto eu tô meio sem vontade. É, inclusive eu não tô jogando muito ultimamente, eu tô realmente só desenhando, vendo o YouTube. Então eu não quero fazer um agulho forçado, quando eu tiver com vontade de jogar, eu jogo e faço live pra vocês, beleza? Porque senão fica um clima meio chato e é isso. Manda em ideias de agulho para o desenhar. Falou.